Pois é, a senadora Patrícia Saboia do PDT desembarcou nas últimas horas de Brasília dizendo que está muito sem graça fazer política no Ceará. É que segundo Patrícia Saboia, o governador Cid Gomes, seu ex-cunhado, está pregando uma espécie de partido único no Estado, quer todo mundo do seu lado em nome do desenvolvimento e do crescimento do Ceará. A senadora Patrícia Saboia lamenta que a Assembleia Legislativa só tenha dois parlamentares na oposição e também lamenta que em Fortaleza a prefeita Luísa Anins esteja mais uma vez trabalhando e se articulando para ter o amém na Câmara Municipal, ou seja, sem oposição. Para a Patrícia, isso tudo é um quadro absurdo, prejudica o gestor, não é bom para a democracia e é fundamental que haja uma efervescência dos debates, o que não está ocorrendo no Ceará, segundo a senadora Patrícia Saboia. Ela até chega a endossar frase de Lúcio Alcântara, ex-governador, dizendo Lúcio que quem não está comprado está amedrontado no Ceará. Patrícia Saboia espera que haja uma força de oposição até 2010, quando ela diz que pretende também postular a reeleição para o Senado. O que é para nós? Uma dúvida cruel. E se a senadora Patrícia Saboia tivesse sido apoiada por Cílio Gomes para a Prefeitura de Fortaleza e tivesse ganho, será que ela pensaria assim? Hein? Hum...